Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a minha comprinha do mês. Na verdade, é mais uma reposição de algumas coisas. Eu tô gravando esse vídeo antes da minha cirurgia ainda. Então, antes da cirurgia eu deixo tudo pronto, inclusive compra. Eu comprei arroz, tá? Dessa vez eu não fui no atacadão, mas eu comprei no mercado aqui o bem barato, né? Deu mais ou menos R$300 e alguma coisa de compra, né? Esse mês foi R$350, mais ou menos, não lembro direito, mas foi isso, tá? Não chegou nem a R$400 essa compra. Mesmo assim tá muito caro, tá, gente? Meu Deus do céu, eu me assustei no mercado. Vou mostrar pra vocês na parte de legumes que eu comprei três batatas só. De absurdo que tá caro. Aqui meu marido que gosta sempre de ter um refrigerante final de semana. E meu marido adora esse doli. Então, ele já comprou já pro mês todo, que aqui é no final de semana só refrigerante pra eles, tá? Então, tem arroz, né? Sempre o arroz que eu gosto, que é o da Camil. Tem açúcar aqui. Aí eu vou mostrar essas coisas e mostro do armário também. Tem mais coisas lá. Tem três açúcares, tem chá aqui atrás. Meu café Melita, que tá sendo o meu preferido, gente. Eu tô amando esse café. Ainda tem outra caixa no armário também. Tem macarrão, tem esse aqui, ó. Esse macarrão aqui fica sensacional com molho. Que sabe um dia até que eu faço esse macarrão aqui com molho, gente. E mostro pra vocês, tá? Que é uma delícia esse macarrão. Não pra sopa, mas pra fazer com molho. Fica uma delícia. Aqui tem fermento, ó. Fermento pra pão, né? Pra fazer pão. Aqui tem uma farinha, porque tem mais no armário. Comprei quatro sucos, né? Tangue de uva. Aqui atrás tem molho inglês. Aqui tem farofa, que não pode faltar nessa casa. Aqui atrás tem isso aqui, ó. Meu adoçante culinário, que é pra mim fazer meu cuscuz, tá? Talvez eu vou até arriscar um bolo aí. Aqui embaixo tem uma seleta, né? Que tem milho e ervilha. Eu comprei um só, porque eu quase não uso isso aqui. Eu gosto mais de ervilha fresca que tem no meu freezer. Aqui... Deixa eu pegar aqui na frente, gente. Aqui tem esse macarrão, que eu até comprei aqui perto de casa, mesmo no mercado aqui. Que é uma delícia, né? Que é parpadele. Esse macarrão é sensacional. Macarrão aqui em casa é uma coisa que tem bastante. A gente gosta muito de macarrão. A gente não vive de macarrão, não, tá? Mas esse parpadele é sensacional. Então, eu comprei esse macarrão, parpadele. Aqui tem esses biscoitinhos, ó. Que é do meu filho. Essas bolachas doces aqui. Todos são do meu filho. Essa Delvita é minha. Essa Crancac também é minha, ó. Essa Triunfo da Crancac. É uma delícia essa bolacha com manteiga e café. Peguei esse molho da Predilete aqui, ó. Eu achei ele bem grossinho. Eu já usei ele, né? Predileta. Ele é uma delícia esse molho, tá, gente? Ele tava na promoção. Eu peguei dele mesmo, que eu tenho mais molho aqui. Como eu já falei, meu filho leva esse achocolatado aqui pra escola. Que ele fica o dia todo na escola. Aqui atrás tem dois pão de forma. Que ele também leva lanche pra escola. Tem que ter bastante. Lá atrás é só minha bagunça das vitaminas, dos remédios. Aqui no meu armário, gente. Não repara a bagunça, não. Porque eu vou organizar esse armário ainda, tá? Faz tempo que eu tô pra organizar com cestas. Separar essas coisas certinho. Porque eu não tô gostando dessa bagunça que tá, viu? Eu, tá assim, mas é realmente... Entre arrumar armário e... Com esse tempo de dor, cirurgia, veio tudo ao mesmo tempo. Eu não tô conseguindo organizar direito. Então, essa cestinha aqui, ó. Tem aqui coisas que já estão abertas, né? E coisas pequenas, como chocolate granulado, creme de cebola. Esse feijão aqui, ó. Feijão de corda. Tem aqui também. Então, essa cestinha tem essas coisas. Embaixo tem outra cestinha também, que é coisas que estão abertas, tá? Aqui em cima no armário, lá em cima eu não vou focar. Porque é só pote, é farinha, suco, fubá. Tem umas coisinhas abertas lá em cima, tá? Aqui tem um chá que tá aberto. Eu nunca mostrei meu armário aqui por dentro. Mas eu vou mostrar pra vocês que realmente eu tenho as coisas ainda, graças a Deus. Mas eu reponho tudo antes de cirurgia. Eu deixo meu armário completo. Eu deixo tudo ok. Tem café ali atrás, ó, vinagre, maionese, né? Tem mais molho de tomate. Tem aveia. Tá vendo, gente? Tem leite condensado, mais molho, ketchup, creme de leite, chocolate, ó. Ó, aqui tem mais desse adoçante meu. Tem só um pouquinho. Por isso que eu já comprei outro palito de dente. Amido de milho, azeitona, filtro de café. Fermento. Então tem bastante coisinhas aqui. Aqui tá meio bagunçado. Eu quero organizar isso aqui. Tô seca pra fazer isso. E aqui as coisas que estão abertas, que é parte de bolacha. Esse pote aqui, meu filho, põe as bolachas deles. Ali atrás tem hoje, eu não comprei. Porque quase ele não tá comendo. Aqui tem salgadinho. Aqui embaixo, ó. Você vê, ó. Já tem, como eu falei. Tem farinha de trigo. Tem fubá. Tem açúcar. Macarrão tem bastante também, ó. Pene. Tem esse aqui, ó. A gravatinha. Tem esse aqui, que é um espetáculo. Ó. Aqui, ó. Essa cesta, que tá com várias coisas abertas. Tem tudo aqui. Sal, sal grosso. Feijão preto. Metade de feijão. Ali embaixo, ó. Não vou focar muito, mas tem arroz aberto. Tem óleo. Papel toalha. Metade de um feijão. Porque feijão, gente, não comprei. Tá caríssimo. Não vou dar 10 reais no feijão. A gente come bem pouquinho aqui em casa. Então, por enquanto, eu vou segurar pra comprar feijão. Que eu não vou enricar esse polvo de jeito nenhum. Vou segurar o que tem aqui. Mais o feijão de corda. Faço um feijãozinho preto que tem aqui ainda. Tá aberto. Ali embaixo tem espaguete. Tem um pote que é de farinha de trigo. Tem lá embaixo é cachaça. Tem suco. Então, amores. Agora eu vou mostrar a parte de frios, de mistura que eu comprei, tá? Aqui, ó. Na ponta. Deixa eu mostrar primeiro aqui. Aqui tem uma costelinha de porco salgada que eu comprei. É pra mim fazer um feijão isso aqui. Eu tentei achar uma costelinha que tivesse mais carne possível, ó. É uma costelinha salgada. Eu vou tirar o sal dessa costelinha. Esse feijão eu acho que eu vou gravar. Aqui atrás tem chuleta. Olha essa chuleta que linda. Tem três chuletas aqui. Aqui tem picadão, ó. Que é uma carne picada pra fazer carne de panela. Aqui tem sobrecoxa. Não vou nem tirar pra vocês. Eu já vou guardar já que já tá descongelando. Sobrecoxa. Aqui margarina que tá caríssima. Linguiça. Aqui tem mais de um quilo de linguiça. Aqui na frente os queijos. Queijo tem bastante. Eu compro bastante queijo assim porque eu faço muitas receitas diferentes. Aqui em casa queijo é vida. Então eu comprei bastante. Tava na promoção esse queijo aqui. Ó, tava R$16,00 o quilo. Então aqui eu divido esse queijo e congelo em pedaço. Quando eu for usando, conforme eu for usando, eu vou tirando a quantidade certa. Comprei esse queijo Minas Frescal aqui, que é o que eu como, ó. Adoro esse queijo. Aqui atrás tem salsicha. Tem um quilo, um pouco a mais de um quilo de salsicha. Aqui tem mais queijo. É mussarela e queijo prato. Ou seja, queijo. Tem bastante tipo de queijos aqui. Queijo, olha o tanto, gente. Queijo cheddar, tá? Também eu congelo e vou usando só aos poucos. Aqui embaixo tem... Aqui tem... É... Queijo coalho. Uma delícia, queijo coalho. Alho. Eu comprei alho também. Já tinha alho, mas... Comprei alho no Carrefour, no dia que eu fui comprar esse queijo. Coloquei aqui nesse potinho. Cebola. Tem duas batatas doces pequenininhas aqui, porque eu tenho outro ali na minha fruteira. Repolho. Eu tô... Uma coisa que eu passei a comer muito depois da cirurgia bariátrica é repolho. Eu não sei que paixão é essa que eu tô por repolho, porque eu não era fã de repolho. Eu mal comprava isso aqui em casa, mas agora eu tô amando. Agora, uma coisa que virou ouro. Eu não sei na cidade de vocês quanto que tá. Aqui tá R$7,00 o quilo da batata. Sério, gente. Eu peguei três batatas só. Não vou dar ousadia ficar comprando essas coisas caras pra esse povo ficar rico, não. Não, gente. Como pode R$7,00 o quilo da batata? Uma coisa que pesa tanto. Então, eu peguei só três batatas. Nossa, acho que eu nunca fiz isso, gente. Peguei só três batatas. Pra se precisar colocar na carne ou algo parecido. E cebola, né? Tem aqui também cebola. Mas batata, tem umas coisas que tá caríssimo. A parte de hortifruti, meu Deus. Tá muito, muito caro. E que nem eu falei, feijão, gente. Que eu tô ali metade. Ave Maria. Feijão, então, nem se fala, né? Virou ouro. Aqui eu tô na minha bancada, na lavanderia. Por isso que eu já passei pra cá. Até minha panela tá aqui, a sanduicheira. Porque eu tava limpando essas coisas. Tanto a panela como a sanduicheira foi usada hoje. Então, eu vou já arrumar e tirar esse produto de limpeza. Vai sair daqui. E é isso, meus amores. Esse é o vídeo de comprinha do mês. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo.